Vamos fazer o processo de braçagem e eu quero fazer uma cerveja leve ou eu quero fazer uma cerveja encorpada. Depende do estilo da cerveja. Bem, e podemos também considerar a cerveja que tem grãos não maltados, que não passaram pelo processo de malteação, que pode ser o grão de trigo, ganjaveia, até milho algumas vezes, que tem uma grande carga proteica e vai fornecer para a cerveja proteínas, na realidade aminoácidos, que vai ser a quebra das proteínas, que vão gerar também nutrientes, componentes químicos importantes para a levedura e corpo e espuma na cerveja. Bom, então, nós temos um processo, nós vamos aquecendo nossa água. Primeira coisa, a gente tem que definir qual é o estilo de cerveja que nós estamos querendo. Se a gente vai fazer uma cerveja com grande carga de maltes, cervejas, de grãos não maltados, por exemplo, cervejas de trigo, cervejas que têm muita aveia. Principalmente, isso aqui são os que o cervejeiro cadezeiro mais usam, né? Trigo, aveia, junto da cevada, lógico, esses componentes, eles são ricos em proteínas. Essas proteínas, elas são cadeias longas de aminoácidos, muito parecidas com a configuração, com a ideia, né? A configuração, a ideia do amido. Amido é uma macromolécula cheia de glicose. As proteínas são macromolécula cheia de aminoácidos. Então, nós precisamos pegar essas proteínas para obter aminoácidos. Nós fazemos isso também quando digerimos, comemos carne, comemos qualquer alimento rico em proteína. Nós vamos transformar essas proteínas em aminoácidos usando enzimas que nós chamamos de proteases. No nosso trato digestivo, no nosso, aí nós temos a pepsina no estômago, temos a quimiotrepsina, temos várias outras, as peptidases que trabalham no nosso corpo. Proteases, que digeram proteína. Bom, essas cervejas, quando a gente tem essa alta carga de trigo, aveia, a primeira coisa que nós temos que fazer, pensar, é numa parada, numa rampa, que nós chamamos de rampa para poder utilizar todos os integrantes, tudo que tem nesses grãos a nosso favor. Então, nós temos que fazer uma rampa entre, em torno de 42, 46 graus Celsius de água. Isso por 10 minutos a 15 minutos, 10 a 15 minutos é o suficiente. Fazendo isso, nós vamos poder obter desses integrantes, desses insumos na nossa cerveja, uma boa braçagem. Alguns falam numa rampa que a gente chama de parada proteica. A rampa de parada proteica é em torno de 50 graus Celsius. Ela que faz a maior conversão da utilização das proteases. Hoje em dia, essa parada proteica, ela nem é muito indicada para a gente fazer. O processo de malteação, a produção do malte, hoje em dia, nas fábricas, ele já vem com um grão tão bem elaborado, que muitas vezes, essa parada proteica, se não for extremamente necessária dentro da receita, ela pode comprometer até a receita, e não produzindo muita espuma e nem muito corpo. Ela pode enganar o cervejeiro caseiro iniciante. Então, hoje em dia, ela não é muito utilizada mais, devido aos processos dos maltes. Se você está usando os maltes que você compra nas lojas de insumos, esses maltes clássicos, praticamente não precisa mais fazer essa parada.